Na semana passada, a gente exibiu uma reportagem aqui no Notícias de Picos sobre uma estatística alarmante de mortes no trânsito envolvendo motoristas sob efeito de álcool. No Brasil, a cada hora, 12 pessoas morrem nas estradas por esse motivo. E a partir do mês de dezembro, o estado do Piauí vai reforçar a fiscalização contra embriaguez ao volante. A operação Rota Segura já foi anunciada pelo diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública, Fernando Aragão. E é com ele que a gente vai conversar a partir de agora. Ele está lá em Teresina e vai trazer mais informações para a gente a respeito dessa operação. Boa noite, diretor. Seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. E assim, essa operação, ela busca reduzir esses índices, porque assim como o Brasil, o Piauí também vem registrando esses dados alarmantes. Inclusive, neste ano, mais de mil pessoas já morreram vítimas de acidentes. E um terço dessas mortes está relacionada à questão de uso do álcool ao volante. E isso conta para a gente os detalhes sobre essa operação, diretor. Boa noite. É exatamente como você bem frisou. O Brasil, ele ocupa aí uma posição, a terceira posição, quando se fala em mortes no trânsito. E o Piauí não é diferente. O nosso estado está ali no topo dos estados da federação, quando se refere à morte no trânsito e principalmente quando se envolve motociclistas. Então foi e é preocupado com essa situação, que nós estamos trabalhando nas nossas blitzes, na modalidade integrada, não somente aqui na capital, como em outras cidades do interior, com esse objetivo de salvarmos vidas e diminuímos o número de sequelados nas nossas unidades de saúde. Então, como você bem frisou, um terço da população do Brasil perde 30 mil pessoas no trânsito, sendo que um terço dessas mortes estão relacionadas diretamente com o álcool. Nós sabemos que é uma combinação que não dá certo. O álcool em direção, o álcool tem tirado muitas vidas. E essas pessoas que fazem essa combinação, ou elas acabam perdendo suas vidas ou tirando a vida de pessoas que nada tem a ver. Então, um terço das pessoas que morrem no trânsito tem morrido por conta dessa combinação. Então, o que a Secretaria de Segurança tem buscado fazer é aumentar essa fiscalização, uma vez que nós estamos comprometidos com o pacto pela redução de acidentes e a Secretaria que trabalha quatro pilares, que é a gestão, a fiscalização, a educação e a engenharia. Então, a Secretaria de Segurança Pública se comprometeu em capacitar mais os seus policiais e aumentar essa fiscalização nas nossas vias. E agora, em dezembro, nós vamos lançar mais uma operação, que é a Operação Rota Segura, que tem como objetivo trabalharmos os crimes de trânsito, principalmente a embriaguez ao volante. Essa operação, diretor, ela vai acontecer tanto em Teresina, quanto nas principais cidades do Estado. Como é que vai acontecer? Vai vir efetivo para esses municípios? Olha, o que acontece? Quando nós realizamos um estudo, um levantamento dos municípios onde morrem mais pessoas no trânsito, em torno de 15 municípios no Estado do Piauí, dos 224, é onde acontece o maior número de acidentes. Então, nós precisamos reforçar a fiscalização, principalmente nessas cidades, com esse objetivo de salvarmos vidas. Não que em outros municípios nós não venhamos a atuar também. Mas, nesse mês de dezembro, nós vamos priorizar esses municípios onde se tem o maior número de mortes e acidentes no trânsito. É um trabalho integrado com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Esse estudo é realizado pela Diretoria de Operações de Trânsito, juntamente com o Comando de Trânsito da Polícia Militar. Então, nós realizamos, nós temos hoje, dentro da Secretaria de Segurança Pública, o Data SSP, onde nós realizamos vários estudos, inclusive no trânsito. Para você ter ideia, recentemente, nós fizemos um estudo aqui dentro das nossas blitzes, onde nós pegamos 100 blitzes em locais e horários diferentes e nós, para nossa surpresa, num raio de um quilômetro, nós conseguimos ver que nós conseguimos zerar mortes violentas, nós conseguimos zerar mortes no trânsito e até mesmo acidentes. Então, veja a importância da fiscalização, veja a importância das blitzes, que, volto a dizer, no Piauí, nós trabalhamos nela, na modalidade integrada e conseguimos realizar um trabalho voltado não apenas para os crimes de trânsito, mas também para o crime comum. Só essa semana, nós tiramos cinco infratores que estavam comandados de prisão em aberto e estavam circulando tranquilamente nas nossas vias. E é o que nós costumamos dizer, o crime passa pelo trânsito. Então, a gente tem procurado combater não somente os crimes de trânsito, mas também o crime comum. E, dentro dos crimes de trânsito, sem sombra de dúvida, a embriaguez ao volante ainda é o pior crime a ser enfrentado e vamos enfrentar com todo o vigor, principalmente nesse final de ano e vamos estender isso para os próximos anos. É como o senhor mesmo falou, diretor, em relação a cinco... Essa operação, ela começa justamente para evitar o consumo de bebida alcoólica em relação à direção veicular, mas também vem provocando também resultados positivos em relação ao crime comum. No ano passado, nessa operação, quase mil pessoas foram presas, foram agidos na justiça também, mais de 70 foram retirados das ruas. Então, começa por essa questão do trânsito, mas termina também colaborando para o setor de segurança do Estado. Com certeza, como nós já falamos, um raio de um quilômetro, já temos estudos sobre isso, nós vimos que zeramos a morte violenta, nós zeramos a morte no trânsito e até mesmo acidentes. Então, a Blitz, ela traz também esse lado educativo. No início, muitas pessoas estranharam o comportamento das Blitz, saíram muitas fake news dizendo que as Blitz eram apenas para arrecadar, e nunca foi. O principal objetivo sempre foi salvar vidas. Tanto é que o governador Rafael, no ano passado, ele sancionou a Lei de 7.955, onde ele deu isenção total para o IPVA e um desconto de 90% para todo o atraso para quem tinha uma motocicleta até 170 cilindradas, que é aquela motocicleta das pessoas de baixa renda, que usa da sua motocicleta para trabalhar, para estudar. Então, nós demos aí uma isenção de 100% no IPVA e 90% em todo o atraso, para que as pessoas pudessem legalizar os seus veículos. Porque o nosso principal objetivo, sem sombra de dúvidas, é salvarmos vidas, é tirar o Estado do Piauí dessa realidade que ele possuía, que está ali no topo, envolvendo mortes no trânsito, principalmente motociclistas, jovens e do sexo masculino. Então, nós precisávamos tomar atitudes rápidas e com bastante vigor para que as coisas acontecessem. E é por isso que nós criamos as blitz integradas ou estamos levando para os municípios. Nós, no primeiro ano aqui na capital, nós conseguimos ter uma redução de 19% no número de mortes. E agora nós estendermos essa operação, principalmente no mês de dezembro, em pelo menos 15 cidades a princípio e depois sair estendendo para outras cidades. com esse objetivo de salvarmos vidas. Essa operação, vão ser 15 cidades, inclusive Picos está entre essas cidades. Isso, diretor. Como é que vai ser feito esse trabalho? Vai ser feito esse trabalho de fiscalização? Ele vai acontecer simultaneamente ou terão datas específicas para cada cidade? Elas vão acontecer de forma simultânea, em várias datas. A ideia é que a gente não faça aquela blitz e saia e não aconteça novamente. A ideia é ficar retornando para que nós possamos conscientizar as pessoas que condutas simples salvam vidas. O capacete salva vidas. Respeitar a velocidade salva vidas. Não ingerir bebida alcoólica e dirigir salva vidas. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas que atitudes simples salvam vidas. As pessoas precisam respeitar a legislação de trânsito. Não adianta o Estado estar investindo em educação para o trânsito, em fiscalização, em engenharia, mas nós precisamos também que as pessoas entendam que elas fazem parte desse processo. E é simples respeitarem a legislação de trânsito. Então, nós, diante de um estudo, nós podemos observar que um terço das pessoas que perdem suas vidas no trânsito estão relacionadas diretamente com o álcool. Outra grande parte, pela falta do capacete, por não respeitarem a velocidade da via. Então, veja como ações simples poderiam salvar muitas vidas. E é isso que nós vamos procurar cobrar com a rota segura. Então, nós vamos em Picos, nós vamos a Parnaíba, nós vamos reforçar Terezina. Na região metropolitana de Terezina, são 15 cidades onde acontece o maior número de mortes. O Pacto pela Redução de Acidentes, na qual o governador Rafael, muito sensível a essa causa, criou aqui no nosso Estado, ele tem como objetivo nós reduzirmos em 50% o número de mortes no trânsito em 10 anos e 5% ao ano. Então, para isso, os quatro pilares, eles têm que estarem andando juntos. Gestão, olha, nós temos 224 municípios, apenas 12 municípios possuem o seu trânsito municipalizado. Então, o gestor municipal, ele precisa entender que ele também precisa, e ele está dentro desse processo, e aí nós vamos ter a engenharia, educação, dentro da grade curricular da Secretaria de Educação, agora nós vamos ter a educação para o trânsito, e nós vamos aqui, como Secretaria de Segurança, é uma determinação do secretário, doutor Chico Lucas, sensível também a essa causa, que nós venhamos fiscalizar, vamos ter blitz, tanto educativas, como também blitz repressivas. Nós vamos levar etilômetros, nós vamos estar fiscalizando e educando. Nós precisamos de um trânsito educado para que nós possamos conseguir o nosso objetivo, que é salvarmos vidas. Ok, diretor, a gente agradece muito a sua participação, suas informações, o Notícias de Picos, a gente conversou com o diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, Fernando Aragão. Muito obrigada, diretor. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Então é isso, gente. A partir do próximo mês, a operação no trânsito de Picos, a operação Rota Segura.